Faltam quatro jogos para a Francana conseguir aquilo que traçou como meta no início do ano, que é o acesso para o Campeonato Paulista da Série A3. Porque agora ela tem dois jogos, o primeiro deles já está definido, já já nós vamos falar sobre isso, e tem também ela passando por essa fase mata-mata, mais duas partidas até chegar à grande decisão. Porque só campeão e vice garantem acesso para a Série A3 do ano que vem. Mas a Francana fez o seu último jogo contra a equipe do SCA Brasil, e ficou no empate um a um, mas o suficiente para carimbar o passaporte para as quartas de final. Olha ele aí, olha ele aí, Ruan, Ruan Kevin, olha o replay, eu disse Luizinho neles, foi para o fundo, pisou, pé direito rolou, Roque, bateu cruzado, Ruan Kevin estica, a perna esquerda mete no canto. Olha a bola, enfiada na área, o Beraba dominou o Marlon, o Beraba bateu e o gol. Gol! Do SCA Brasil! Pois é, e assim a Francana fez a sua encerramento na terceira fase da competição, ficando como líder do grupo. Mas teve aí uma certa confusão, inclusive, até para o torcedor, profissionais de imprensa, porque a Francana fez a melhor campanha na terceira fase. Mas o regulamento previa a classificação geral, desde o início da competição, para garantir e para reposicionar aqueles classificados para a próxima fase. E, no geral, desde quando o campeonato começou, a Francana ficou em quinto lugar. Por isso que ela não terá o direito de decidir essa fase mata-mata das quartas de final em casa. Se ela não tivesse tomado esse gol quase no finalzinho da partida, ela teria essa condição de decidir a fase mata-mata agora, já em casa. Mas a Federação divulgou aí os próximos jogos e a gente vai ver aqui na tela do JR23. Para você que nos acompanha, Campeonato Paulista Sub-23, quartas de final. É Taquaretinga, que fez a melhor campanha contra o Rio Branco. O Grêmio São Carlense enfrenta a União de Santa Bárbara, a União Barbarense, né? A equipe do União São João joga contra o Nacional. E o Catanduva joga contra a equipe da Associação Atlética Francana. O primeiro jogo da Francana é domingo agora e é o momento de você levar o seu incentivo, o seu apoio para a equipe da Francana. Vamos lotar o Lanchão, transformar o Lanchão em um grande caldeirão para a próxima partida da veterana, conseguindo, fazendo um bom resultado. A equipe faz aí o seu segundo jogo contra o Catanduva lá em Catanduva.